Olá a todos, minha intenção com este vídeo é ajudar você a reduzir a conta de energia elétrica simplesmente aprendendo a identificar os elementos presentes na própria conta de energia eu sou o professor Ângelo e neste vídeo vou descortinar os mistérios da fatura de energia elétrica de modo que a gente consiga reduzir o valor adotando hábitos bem simples fique comigo até o final deste vídeo, pois eu vou contar o meu segredo que uso para reduzir a conta de energia então, roda a vinheta inicialmente vamos partir do exemplo de uma conta de energia de uma residência que consumiu 881 kWh este consumo de 881 deve ser desdobrado em duas faixas uma de 150 e outra de 731 kWh excedentes o valor faturado da primeira líquida, a de 150, é considerado de necessidade básica logo, paga-se uma tarifa menor do que o que excede este 150 este é encontrado multiplicando-se este 150 por 62 centavos, que dá 93 reais para os outros 731 que excedentes, que já não é mais um consumo considerado de necessidade básica o valor faturado é encontrando-se multiplicando-se estes 731 excedentes a uma tarifa um pouco maior, 73 centavos que dá 534 reais ainda, nesta fatura deve-se considerar a disponibilidade de água nos reservatórios afinal, quanto maior a escassez de água, maior o custo da energia produzida para facilitar o entendimento, foram criadas bandeiras tarifárias a verde, quando não há escassez a amarela, que sinaliza condições de atenção e a vermelha, quando já é necessária a geração de energia térmica para complementar a demanda e finalmente, a bandeira de escassez hídrica onde a energia é a mais cara nesse caso, é cobrado 14,20 centavos de real a cada quilowatt-hora que é a bandeira última de escassez hídrica talvez você se pergunte e por que aqui na tarifa aparece 17,75 e não 14,20? isso, meus caros é porque aqui já estão embutidos os impostos vamos entendê-los melhor? os impostos são os responsáveis pelo segundo maior custo da composição da fatura só perdendo para a energia em si sendo responsável por aproximadamente 35% do total pago na própria fatura são apresentados de forma bastante transparente o valor dos tributos podemos dividi-los em quatro grandes grupos estadual, federal, anel e municipal o estadual é o ICMS que é de 12% sobre aqueles primeiros 150 kWh que nós vimos no início e 25% sobre o ECD isso é o que faz o valor da tarifa ser diferente para cada faixa além disto, 25% também é o aplicado sobre as bandeiras tarifária esse, lembram-se, é o principal motivo de estar sendo cobrado 17,20 pois 17,20 é igual a 14,20 mais os impostos os encargos setoriais, nome pomposo, é mais o imposto é uma parcela da fatura cobrada para a ANEL investir em programas de pesquisa programas sociais como Luz para Todos e programas de tarifas sociais, entre outros este representa 27% do montante dos impostos os impostos federais são o CONFINS e o PIS-PASEP que representam 6% do total dos tributos por fim, temos ainda a COSIP que é o imposto destinado a custear a iluminação pública de todo o município não somente do poste em frente à nossa residência como alguns podem pensar aqui nós temos um pequeno desconto devido a concessionária não atingir uma determinada meta de continuidade mas nada que altere significativamente o valor final em síntese, os tributos equivalem a 35% do montante da fatura então, se a conta de energia está pesando no nosso bolso temos que repensar o peso dos tributos afinal, é uma proporção bem significativa além disso, a gente ainda tem que lembrar que a energia precisa de uma malha de transmissão e distribuição então, esses custos também precisam fazer parte do montante da fatura de energia elétrica a Celesc, que é responsável pela distribuição fica com 12% redes de distribuição são as presentes dentro dos municípios e que tem tensão entre 13.800 e 23.100 volts a transmissão fica com apenas 4% do total da fatura tensões de transmissão são as que estão acima de 69.000 volts e transportam energias a longas distâncias por fim, aquilo que estamos consumindo, a energia representa menos da metade do total da fatura agora, como prometi, vou passar a minha dica que eu uso para reduzir o valor da fatura de energia dica 1 verificar as borrachas das portas das geladeiras e freezers dica 2 não deixar equipamentos como ar-condicionado, ventiladores, eletrodomésticos em geral ligados sem a presença de pessoas no ambiente dica 3 finalmente o grande vilão, o chuveiro imagine reduzir 2 minutos no tempo de banho por morador em uma casa que tenha 3 pessoas 2 minutos por dia 30 dias são 60 minutos o que dá uma redução de 2 horas de uso do chuveiro e de água por mês além de economizar energia também economiza-se a água que todos vão de concordar faz um bem enorme para o meio ambiente e para o nosso bolso terminamos espero ter ajudado quem tiver dúvidas ou sugestões pode deixar nos comentários também vocês podem deixar nos comentários sugestões de temas para as próximas videoaulas um abraço a todos até o próximo vídeo tchau, tchau